Fala galera ligada no canal, meu nome é Eduardo Filho, sou profissionista esportivo, treinador, personal trainer e hoje estamos aqui com o cara que vai participar do protocolo 30 aí ele me pediu pra ajudar ele a melhorar um pouquinho a condição física dele, o shape dele ele vai se apresentar pra vocês aí, sou o Rodrigo Valeu Ju, prazer pra vocês aí do outro lado aí, eu me chamo Rodrigo Martins, sou personal trainer também estou aqui também pra procurar melhorar um pouco o meu shape e tal e participar do protocolo do E é isso aí galera, então o Rodrigão estava na quarentena aí, né então acho que de repente a falta pra todos, né, esse esquema de ficar sem treinar, né eu acho que uma limpa dieta, a galera fica meio que sem motivação pra treinar e tal e aí ele estava meio estudando, né, Rodrigo, você está estudando esse alívio aí alguns alimentos e tal, podia estar comendo, seria melhor pra mim aumentar a massa muscular, o ganho de massa legal, então eu estava procurando, estudando, né, propriamente dito pra ele tentar melhorar a condição física dele, o ganho de massa muscular dele e aí ele comentou comigo e tal, e eu já estava com a ideia de montar um projeto dentro do canal aí surgiu a ideia do setocolo 30, né, que são 30 dias no foco mesmo do treino da dieta, tá, então a gente vai montar um programa de treinamento, uma dieta específica e eu vou ser o coach dele, vou ficar em cima dele o tempo todo pra poder estar cobrando ele, ele ter resultado pra ele poder estar melhorando mais a condição física dele e ele sentir melhor mesmo, né, Adriano? Sim, sim Então, galera, é o seguinte, como que vai funcionar esse protocolo 30? Então, a gente hoje é o vídeo de apresentação do Rodrigo, né, o vídeo de apresentação do protocolo 30 a gente vai falar sobre treino, dieta, né, a gente vai estar falando sobre final de semana como se comportar no final de semana, qual tipo de dieta a gente vai falar os macros que o Rodrigo vai estar utilizando na dieta as formas de treino, os métodos de treino que ele está utilizando, tá os suplementos também, a gente vai estar falando sobre os suplementos a ideia é mostrar pra vocês que são coisas simples, a gente consegue ter um bom resultado mesmo que seja em curto período de tempo em 30 dias, a gente vai tentar mudar um pouquinho a composição corporal dele pisando alguém de massa muscular que ele dá, tá criando tempo então vai ter um dia que ele vai apresentar pra você a dieta dele no dia a dia como que está a rotina dele, pra você se familiarizar a ideia, gente, do protocolo 30, que a gente estava até conversando é ter conteúdo, conhecimento e motivação claro que é o objetivo do Rodrigo, né, o Pedro de Márcio de Barnabão é o objetivo que eu, é que assim, eu me vejo em conversão com arco eu pego até o tempo com o Eduardo e eu podia estar melhorando e tal aí ele vai me procurar alimentação, treino, treinamento certinho, correto pois o mais importante é o acompanhamento, pessoal isso é o mais importante, pra ter certeza exatamente, é fundamental, né na verdade, vocês precisam entender que tem que ter uma periodização de treino e periodização de dieta, pra você chegar no resultado final isso que ele procurou então a gente vai passar passo a passo, né, durante esse mês aí a ideia é trazer pra vocês dois vídeos por semana pra vocês entenderem realmente como que funciona todo o protocolo 30 e de repente junto, se motivar, né trazendo informações boas pra vocês vocês entenderem como funciona por detrás os bastidores de todo esse trabalho pra você alcançar o objetivo realmente que você procura e aí, Rodrigão, tá ansioso? Como que tá aí? ou que você está esperando, né, pra começar aí pra correr atrás aí gente, gostou de bora isso aí, tá galera? então, fiquem aí conosco vão acompanhando a gente no canal, tá? então, se você gostou do vídeo se você já tá motivado já com o protocolo 30 em cima do Rodrigão aí já deixa seu like aí, já já se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo desse protocolo já ativa as notificações aí e aí, deixa um comentário aqui embaixo se você tá motivado ou não pra esse recomeço qual o objetivo que você procura? coloca aqui embaixo, aqui nos comentários que a gente quer saber e depois, com o tempo, a gente colocar outros projetos aqui no nosso canal combinado? é isso aí, Rodrigão seja bem-vindo ao protocolo 30 vamos pra cima, gente forte abraço tamo junto valeu valeu